No Rebuliço do Passo Puxar a perna pra trás O parafuso eu abuso Quando o breque vem Xã de barriga tem um remelexo eficaz Se é freio a óleo Ou duda no frevo Se for vassourinha junto com o fogão Sombrinha aberta Alerta Caiu no passo Com raça O frevo dita Na praça E rei momo comanda a nação Que tocou no ar O som do clarim Quem me acompanha É doido ou gosta de mim? Se focou no ar O som do clarim Quem me acompanha É doido ou gosta de mim? No Rebuliço do Passo Eu me faço demais Se for tesoura eu sei Puxar a perna pra trás O parafuso eu abuso Quando o breque vem Xã de barriga tem um remelexo eficaz No Rebuliço do Passo Eu me faço demais Se for tesoura eu sei Puxar a perna pra trás O parafuso eu abuso Quando o breque vem Xã de barriga tem um remelexo eficaz Se é freio a óleo Ou duda no frevo Se for vassourinha Junto com fogão Com sombrinha aberta Alerta Caiu no Passo Com raça O frevo dita Na praça E rei momo Comanda a nação Se focou no ar O som do clarim Quem me acompanha É doido ou gosta de mim? Se focou no ar O som do clarim Quem me acompanha É doido ou gosta de mim? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti